Um brigadista aqui do DF morreu durante o combate a incêndios florestais no Mato Grosso. Tatuzinho tá com a gente? Tatuzinho, boa tarde. Conta pra gente, meu amigo, de quem que a gente tá falando. Oi, Sabrina. Boa tarde pra você. A todo mundo acompanhando o nosso Balanço Geral aqui no Quadrado e também em Goiás. Sabrina, notícia triste. Sobradinho 2, especificamente, está de luto. Principalmente os moradores da região da Vila Bazevi, aqui na nossa capital. Por quê? O brigadista que atuava no Ibama, o Eliton Lopes dos Santos, de 39 anos de idade. Ele que era brigadista, atuava aí já há algum tempo no Ibama, já passou pelo ICMBio, né? Combatendo diversos incêndios florestais. Ele estava em mais uma ação de trabalho. Dessa vez, no Parque Nacional do Xingu, essa reserva florestal que fica no estado do Mato Grosso. A gente sabe que o Brasil hoje, nessa época do ano, vem sendo tomado pelas chamas, pelos incêndios florestais, pastagens secas. E lá no Mato Grosso não é diferente. Dessa vez, o Ibama, com diversos brigadistas, estava atuando, combatendo essas chamas numa reserva indígena. Foi quando o brigadista, o Eliton Lopes dos Santos, ali no seu trabalho do dia a dia, ele foi combater essas chamas. Só que de domingo, dia 25, ele desapareceu. Os amigos, né, colegas de trabalho, ficaram todos preocupados. Até que nesta última segunda-feira, o corpo dele foi encontrado carbonizado nessa reserva indígena no Parque Nacional do Xingu, no estado do Mato Grosso. Ali de imediato, a confirmação do óbito. Agora, familiares e amigos estão aí procurando liberar o corpo para que aconteça a cerimônia de velório e enterro, aqui no cemitério de Sobradinho 2, onde o corpo dele está sendo aguardado por alguns colegas de trabalho que já trabalharam com ele e até mesmo parentes e amigos. Agora, detalhe, a morte do brigadista, o Eliton Lopes dos Santos, aqui de Brasília, chamou bastante atenção. Inclusive, como são, até no governo federal. Em nota, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que lamenta profundamente a morte desse trabalhador que atuava no Ibama e já passou pelo SMBIL. E disse que o que aconteceu com o Eliton, a polícia vai punir de forma veemente, principalmente porque se trata de um incêndio criminoso ali na região do Parque do Xingu, bem como também em outras partes do país. Em nota também, o Ibama diz lamentar a morte de forma de pesar pela morte de o Eliton Lopes e que ele deixa saudades. Haja visto que ele era um trabalhador muito profissional, competente na sua área. Inclusive, Sabrina, eu estive falando agora há pouco com alguns parentes, amigos e conhecidos, o Eliton era muito simples. Ele morava na Vila Bazevi, ele andava ali, era muito conhecido por todos, querido por todos e que com certeza vai deixar muita saudade. Então, portanto, a gente está neste momento agora no cemitério aqui de Sobradio 2, onde é para cá que o corpo deve chegar a qualquer momento para que aconteça esse último adeus ao brigadista. Sabrina. Obrigada, Tatu. Muito triste, né? Ele morreu fazendo o que mais amava, ele era experiente e estava ali, né, fazendo, cumprindo a missão dele de salvar aquela região ali, que é uma região indígena também. Tatuzinho, muito obrigada pelas informações. A gente volta com você a qualquer momento. Obrigada. Obrigada.